Educandário São Francisco, em Piracuara, aposta na comunicação para ressocializar menores infratores. É boa notícia no Balanço Geral Curitiba. Vamos ver. Programa Almoçando com Você. Um programa produzido por este que vos fala, professor René. Convido a todos a se divertirem ouvindo este programa que contém música, informação e entretenimento. O programa de rádio é apresentado por internos de um centro de ressocialização de Piracuara. Pelo menos três vezes por dia, são as vozes deles que ecoam nas oito alas de Educandário São Francisco. Agradeço sua audiência e atenção. Olá, ouvintes da Rádio São Francisco. Estamos começando mais uma programação com o meu amigo Adriano. Bom dia a todos. Estamos iniciando a programação da Rádio São Francisco. É mais uma forma, é mais um meio que nós conseguimos atingir esses meninos, despertando o interesse deles. E por meio desse processo de despertar o interesse, nós conseguimos ensinar. Nós conseguimos ensinar princípios, valores, questões pedagógicas. Esse projeto da Rádio Escola deu certo. Foi o ano passado apresentado na Tunísia, no Fórum Social Mundial. E ficou entre os seis colocados. Todos os dias, é assim. Dentro dessa sala, professor e detentos gravam programas, conteúdos de áudio, que são veiculados aqui para toda a unidade. Ah, Pia, eu estou gostando bastante, Pia. E o que você vai estar escolhendo de música para nós ir? Então, nós vai estar achando umas músicas aí, o projeto Chuva de Novembro, nós vai estar dedicando para todos os Pia que estão ouvindo aí e para todos os demais aí. O projeto cresceu e o programa, gravado pelos internos, chegou até o Vaticano. Os alunos aqui tiveram também a ideia de gravar um CD. E para chegar à Tunísia, a gente teve que passar por Roma. E lá nós tivemos a imensa alegria de visitar a Rádio Vaticano, onde eu fiz a entrega para um paranaense que trabalha lá, o jornalista José Silvonei, e ele ficou encarregado de fazer essa entrega pessoalmente ao Santo Papa. Entre os temas tratados no ar estão o combate às drogas e à violência. Mas um assunto por aqui é recorrente. A liberdade. Nós passamos a mensagem que a liberdade, ela tem um valor que é inestimável, né? Daí nós passamos a mensagem para os meninos estarem pensando bem aqui dentro, o que eles vão fazer lá fora, porque também não adianta sair daqui e voltar, né? O que a gente mais fala é sobre a liberdade, né? E sobre a comunicação, porque o professor ajuda a nós. Eu era tímido, o professor foi me ajudando a me expressar também, né? Menores que cedo ou tarde serão soltos. O trabalho por aqui é fazer com que eles voltem diferentes para as ruas. A tarefa não é fácil, mas o ânimo não pode nunca acabar. Nós trabalhamos diariamente para que pelo menos um, né, mude de vida e, enfim, saia dessa vida da infração, né? Graças a Deus e ao bom trabalho que é executado no Centro de Socioeducação, né? Esse número é bem maior, né? Não é só um adolescente que nós temos retorno de que muda de vida. São vários. Se a gente conseguir salvar um desses tantos que estão aqui, a gente tem que se dar por satisfeito, porque esse um poderia multiplicar o mal para a sociedade lá fora. Estamos terminando mais uma programação em Rádio São Francisco. Estamos aqui com o meu pé, Adriano. Quer falar alguma coisa, Adriano? Só queria mandar um abraço para todos que estão nos ouvintes. Legal. Nunca é tarde. Temos que acreditar, de repente, que esses menores ainda têm salvação. E esse projeto bonito, bacana, de ressocializar os menores infratores, acontece aqui na antiga Escola Correcional Queiroz Filho. Eu já vi isso aí pegando fogo, explodindo. E agora a gente vê o Educandário São Francisco, o menor, fazendo programa de rádio lá dentro. Bonito, bacana. Tomara que eles consigam dar a volta por cima. É o nosso desejo, é a nossa alegria de amanhã ou depois, ver esses menores recuperados.